Ah, meu coração se enche de alegria ao te ver de novo. O sagrado serviço para... Nível 31, aí vamos colocar a confecção. Ok, vamos para cá agora. Tem alguma coisa para tecer, não? Não sei se eu vou passar por aqui. Não. Não sei se eu vou passar por aqui, não sei se eu vou passar por aqui, não sei se eu vou passar por aqui. Conselo também. E Conselo também. E Conselo também. Nem consigo expressar meu alívio. Esses suprimentos vão nos manter alimentados e isso não é pouca coisa. Você busca fazer o bem, além de ser... uma amizade fiel. Concluir. Não importa o quanto se viva, ninguém aprende a arte de esquecer lembranças dolorosas. De que lembranças você está falando? Há tempos tínhamos uma aliança com o ancoradouro de Neihardt, mas certos infortúnios ocorreram. Os piratas perdidos de lá agora são uma ameaça ao nosso assentamento. Maior que corrupção? Não, mas essa nós podemos eliminar. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Alguns perdidos em Neihardt mantiveram certa consciência, mas com malícia. Ambrose e Zebulon. Acabe com eles e estaremos mais seguros. Ok. Os perdidos do ancoradouro de Neihardt podem não ser perigosos como a corrupção, mas ainda são uma ameaça. Ah, não vou para aquele lugar lá de novo, não quero nem saber. Lobos, tô cheia deles. Mais algum tem. Ah, por que estamos brincando no quadro? Não acabei de entregar as quests do quadro? Ok. Tá com o assinamento. Ah, mais algum? Não. Finalmente, fechou aqui. Ah, vai ser uma quest lá em cima. Ah, essa que eu acabei de ganhar, tá. Ops, não era isso. 2, 3, 4 e 5. Aqui ainda ficou uma, mas fica para depois. Ih, tem mais. Ah, mais duas para pegar ainda. Ah. Suponho que já esteja ciente de que o plano da supervisora vá um pouco além de armazenar comida. Você acha que ela está falhando como língua? Certamente é o que parece. Já faz algum tempo que desconfio da Sylvia. Ela era a supervisora quando a primeira luz caiu em desgraça. Tínhamos uma aliança com o ancoradouro de Nairat. Então, certo dia, os perdidos dominaram tudo. Ah, o que aconteceu? É um mistério. Mas havia mais por trás do que foi relatado pela supervisora Oaks. Você vai me ajudar a investigar isso, não vai? Dobra de águas claras e descanso de Campbell caíram primeiro. Investigue esses locais. Ok. Ai, tem mais isso aí. Não sei que nada do meu, né? Não. Ouvi dizer que você ajudou o bartender Gunter Rost. É muita bondade sua. Bem simples. Gunter não é um dos mais brilhantes, mas eu o ajudo quando posso. Mas o fracasso de sua nova receita de cerveja é muito intrigante. Será que são os ingredientes? Realmente. Será que foi porque a cevada e os lúpulos vieram de lugares tomados pelos perdidos e corrompidos? Temos que fazer testes. Se você conseguir amostras de espécimes de definhados e corrompidos, eu cuidarei do resto. Ok. Acabou-se? Acabou-se. Ai, é pra... Ai, por que não quer sair? Pronto. Tá. Todos esses são um vinte e cinco, um vinte e cinco, um vinte e cinco, um vinte e cinco. Nossa, tem um monte aqui. Ah, tá. Mas eu sei. Querendo ou não, esse daqui é o nível mais alto, não é? É, é vinte e seis e trinta e cinco. Deixa ele pra depois. Tá, vou fazer essa daqui, então. É, é o mesmo? Cada cidade tem um teleporte só? Além do... Ah não, essa daqui tem dois. Talvez tenha mais. Ah, nossa, já são quase duas horas. Tá, eu tenho mais uma coisa pra guardar aqui. Acho que eu nem fui na armazém ainda, né? Ah, vou pegar. Ah, vou pegar. Tá, função. As pedrinhas. E... Teria uma gema. E os outros itens não são daqui. Mas ainda assim eu tô bem pesada. Bastante item de arcana e bastante item de couro. Ah, eu subi de nível. Estrela esposa. Qual que é o próximo? Segunda casa. Depois do quarenta eu ganho espaço de brinco. Já li, já. Já li, já. Já li, 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 já li Nossa, ainda tem um monte Realmente Um Quest Hum, pera, 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 quase que eu esqueço Vamos trabalhar o couro, querendo ou não Isso diminui meu peso Agora transforma em couro russo Um, 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 um Um, 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 um Ai, eu detesto que essas coisinhas ficam aparecendo Dá uma vontade de ir lá, só fazer isso desaparecer do mapa Mas são duas horas, eu vou ter que fazer uma pausa para almoçar Vou só deixar ela próxima à saída Eu acho que isso está bom Ok, olhando para o céu Volto daqui a alguns, vários minutos De volta ao jogo então Daqui a pouco eles me quicam de novo Eu ia, eu ia fazer o que mesmo? Quests 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 O refinamento está quase lá, exceto cantaria Pesca esquece por um bom tempo É muito demorado Primeiro uma coisa Não, não é viagem rápida, né? Por favor Não vai me gastar azote por nada Opala brilhante A única azul que eu tenho, legal Não, não é viagem rápida Não, não é aqui mesmo Oficina, primeiro. Ok. Dois de ganharia, nossa. Mas esse daqui eu vou precisar bastante para os móveis. Ah, ele já dá nível de móveis. Mesmo sendo feito na oficina. Ah, esquece, esquece. A oficina é quem faz os móveis. Ah, esquece, esquece. Isso aqui tem que ficar comprando a lote de facção, então melhor não. Ah, precisa de óleo e solvente. A lenha e aço. Tá bom, aí só para o canal. Além de carvão. O problema é achar um item que não gaste tanto material, mas que eu posso fazer bastante. Onde é que tem um negócio de venda? Aqui, na reta. Meus pedidos. Não vendeu quase nada. As ferramentas estão todas lá ainda. Mas já que eu já paguei, vou deixar até o final do prazo. Não quero nem saber. Ah. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Vamos ver. O problema de fazer flash Não tem como quebrar a flecha, só posso vender Não tem como sucatear ela A gente já abriu o slot para a segunda bolsa A bolsa não era aqui Não, acho que é no alfaiatari É em algum lugar Acho que esse era do outro lado Ok 22 litros, 22 unidades de leite Agora que podem ser nível 20 Vai dar 150 de carga Ah, mas eu não tenho esse metal Se eu fizer com... Dá muita diferença Ah, meu coração se enche de alegria Ao te ver de novo Junte-se a mim No sagrado serviço Ah, mas eu não posso comprar Ele está bloqueado Por que eu desbloqueio isso? Ah, meu coração se enche de alegria Ao te ver de novo Tchau Junte-se a mim No sagrado serviço Ah, não sei como se bloqueia Cláudia Ah, não sei como se aqui Até a próxima Música Tá tão pesada. Vamos fazer esse couro. Não está para lá. Vamos lá. A quest principal não está afastada, não. Mas quer dizer que a que eu vou e não é mais um. Ela é o 2. Olha a subida. 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 Ai, que caminho louco. Vai, vai, vai. É o 2, tá quase, tá quase, acho que é naquela área ali. Não desperdiçar couro. Tem a frasca de sangue corrompida e de cartilagem podre em acampamento da colina. Acho que tem caixinha, quer a caixinha. Ah, era só isso? Tá, mas já que eu já vim até aqui, eu vou dar mais uma procuradinha. Caixinha não, caixinha não. Aqui. 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 O que é isso? Ah! 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 Hmm... No? Ah! Aqui tem mais um! Acho que não é meu? Ah! Não é meu! Ah! Ah, não é meu! O próximo é a outra parte do 2 Para lá Se bem que o 3 está mais perto Vou pegar tudo que achar pelo caminho Eeeemm... Perka... Perka, perka... Perka, perka... Perka, perka...